Música Vou contando as voltas que o mundo dá E assim ensina a partir e chegar Coração a lar e a doar Procurando o corpo e o seguro para pousar Ouço uma cantida, perfume no ar O dia da licença, a noite chega Trazendo a luz que vem do seu olhar E junto com a lua, faz o luar Ah, no seu olhar Ah, faz o luar Ah, faz o luar O seu olhar Ah, faz o luar